A FAMUTA festejou no final de semana os 40 anos de história e também os títulos europeu e mundial conquistados em julho. Uma grande apresentação foi feita no sábado no estádio Joaquinzão em Taubaté e você vê imagens dessa apresentação que atraiu muita gente. E quem deseja ser um dos integrantes da Fanfarra Municipal estão abertas as inscrições. O prazo termina no dia 8 de agosto e a repórter Maria Clara Andrade traz as informações. Se você tem entre 12 e 18 anos, gosta de música ou dança, a FAMUTA tem um convite especial. A Fanfarra Municipal de Taubaté está com as inscrições abertas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Pércio Camargo, que é o coordenador da FAMUTA. É preciso ter experiência com dança ou música? Não, não, não precisa saber nada de música, não precisa ter nenhuma experiência com dança também. Nós temos professores capacitados aqui, que vão agregar bastante nesse aprendizado deles. O importante é ter vontade. Em termos de disponibilidade de horário, tem alguma exigência? A exigência é aos sábados, né? Que os ensaios e as aulas deles serão aos sábados, das 14h às 19h, aqui no SEDES. O número de vagas é limitado? Não, não, não tem limite de vagas. O quanto aparecerem aqui, nós vamos estar abraçando. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando então, as crianças e adolescentes que participarem, que fizerem as inscrições, vão ter o prazer de participar da atual campeã mundial. Lembrando que a FAMUTA também já tem mais de 146 títulos. Maria Clara Andrade, de Taubaté, para o Band Cidade. O Festival de Inverno de Campos do Jordão se despediu neste fim de semana com a chegada da Festa das Cerejeiras. A edição de número 47 mantém viva a tradição da cultura japonesa e também a admiração típica da beleza exuberante das plantações de cerejeiras. Delicadeza, pequenas obras de arte da natureza expostas, sensíveis, levemente penduradas nos galhos. Elas enchem os 600 pés de cerejeiras, espalhados pelo parque. E o céu ganha moldura. Os pássaros desistem do voo e dividem os galhos com a criançada. Debaixo da sombra das cerejeiras, o descanso dos casais de namorados. E a paixão muda de cor. O casal leva de lembrança a paisagem rosada, um ensaio fotográfico modesto com o celular. Cenário também para registrar a eternidade, de um amor mais maduro. O Ricardo e a Juliana são de Campos do Jordão. Os dois se casam em outubro e escolheram o período da florada das cerejeiras para o ensaio das fotos de casamento. É uma nova etapa, que você me falou, que precisa ser começada com toda essa prosperidade que traz esse emergente. Não pensei em outro lugar para tirar foto, na verdade. Eu programei para que fosse aqui quando tivesse florido. De tão frágeis, as flores da cerejeira duram pouco, um mês mais ou menos. E a árvore só ganha a companhia das flores de novo no próximo inverno. A florada é celebrada com festa em Campos do Jordão pela comunidade nipo-brasileira. Tradição de quase meio século. Para os japoneses, a cerejeira está intimamente ligada à cultura do país deles. O povo japonês adora cerejeira, né? E mundialmente também é conhecido, né? Porque o Japão exporta a muda de cerejeira para outros países. Que nos Estados Unidos já tem muita cerejeira, né? E o povo gosta muito mesmo. O rosa das cerejeiras aparece na paisagem das montanhas aqui de Campos do Jordão sempre no mês de julho, com o início da florada. As primeiras mudas foram plantadas aqui na cidade no finalzinho dos anos 30 e se adaptaram perfeitamente ao clima daqui e continuam florescendo até hoje. Ela passa a tranquilidade, né? A tranquilidade, a lembrança também do Japão, né? E por esse motivo também a gente montou-se o Parque da Cerejeira, né? Para eles terem essa recordação também, né? Do país deles, né? É realmente um belo espetáculo da natureza, né? A Festa da Cerejeira em Campos do Jordão é realizada nos finais de semana até o dia 16 de agosto. E a gente fica por aqui. Outras notícias da região você confere às 10 para 7 da noite no Bande Cidade, segunda edição. Vem aí o Vale Urgente com Tony Blade. Uma boa tarde para você, uma boa semana e até amanhã.